Música 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 A menina da galinha rojão Faz a menina pro Vem fazer a maçã Oh É um dia que sofre A menina da galinha de porco É curtir o caramba Música Vem varia a galinha rojão Faz a menina pro Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de manhã, é fugir o verão Agora, que aí ele ganava Agora, que aí ele ganava Forte o aplauso ao Rociel Mora Bom, agora